Meu pai me mandou buscar na venda do paraíso Bela foça e rapadura e um rolo de arame liso Bela foça e rapadura e um rolo de arame liso Muita mil reais de confeito pra roçar a nossa casa Trata de trazer o direito pra não perder a viagem Trata de trazer o direito pra não perder a viagem Sem contar-te o Manuel, dele um abraspinho Pergunta pela capina dos mogangos do aipim Pergunta pela capina dos mogangos do aipim Cuida dos pratos ao rio Pra água não molhar nada Casca tua mãe tá esperando Não demora pela estrada Casca tua mãe tá esperando Não demora pela estrada Meu pai me mandou buscar na venda do paraíso Bela foça e rapadura e um rolo de arame liso Bela foça e rapadura e um rolo de arame liso Trinta mil reais de confeito pra dançar a nossa casa Trata de trazer o direito pra não perder a viagem Trata de trazer o direito pra não perder a viagem Sem contar-te o Manuel, dele um abraço por mim Pergunta pela capina dos mogangos do aipim Pergunta pela capina dos mogangos do aipim ... .... ... Com dado pra cruzar nas respaldas Pergunta pela capina dos mogangos do aipim Música Música